Última vez com o nariz desse jeito, achatado. Depois da ortognática, o meu nariz perdeu totalmente aqui a sustentação, a cartilagem. E já estamos aqui no hospital, já fiz a internação. O David vai dormir aqui comigo hoje e eu vou fazer a minha rinoplastia revisionada. Acho que é assim, né, David? Rinoplastia, acho que é isso. Eu vou precisar fazer uma rinoplastia por conta da ortognática, né, que alterou totalmente o meu nariz. Enfim, também vou fazer a correção do desvio de septo e tirar a carne esponjosa que eu tenho, que eu sempre tive. E também me dificulta respirar à noite. E é isso. Vou mostrar o quarto pra vocês que eu achei super chique. Qual a hora que é? A gente chegou aqui 4 e 5 da manhã. Aí fizemos a internação e aí já subimos pro quarto. Ela tem uma TV, uma mesinha, uma pia. Outra mesinha aqui, ó, com uma cadeira super confortável. Vai dar até pro David trabalhar daqui. Aí aqui tem o armário, o frigobar. Tem até um cofre aqui dentro, ó. Minha cama. Sofazinho. E mais uma poltronona aqui. Esse aqui é o banheiro. Banheiro de hospital. E aí aquela coisa, né, jejum de 8 horas, jejum absoluto, sem água, sem nada. E eu tô com muita sede e muita fome. Minha barriga tá roncando. E tô muito ansiosa também. Tava tão ansiosa que fiquei mordendo assim, ó. E aí tô com dor aqui. Pré-transformação do meu nariz. Será que vai ficar bom? Eu acho que vai, né? Não tem como ficar ruim. O médico é bom. O médico é bom. O médico é top. Prontinha. Para cirurgia. Me deram até aqui, ó. Uma calcinha. Nunca tinha usado uma calcinha dessa. Eu acho que vai ficar ruim. Estou indo para casa, o look de saída do hospital, coloquei esse bolet aqui para caso não tivesse sol, mas não está sol, para poder proteger aqui, né, ó. Estou aqui encanhada, e é isso agora, já tinha o caso, descansar e me recuperar, mas, ó, já dá para ver aqui a pontinha, Larissa. Diga oi para o meu vlog. Boa tarde, preciosa Thalita. 15 dias de pós-rinoplastia, vamos tirar o curativo hoje, estou ansiosa. É, parece até que o curativo deu uma afrouxada assim, né, dele ter deixado um pouco, está bonito? Tá, olha para lá. Para lá? Isso. Agora eu já posso lavar o bosto? Já. Eu tinha sensação de curativo, eu tinha sensação de as drenagens empáticas, tá? Tá bom. Minha pele ficou bem oleosa, e uma outra coisa que aconteceu, eu não sei se tem alguém com a medicação, com a anestesia geral, começou a sair um monte de espinha até aqui no meu braço. Será que tem? Não, tem a anestesia, não. Tá. Não é a medicação, não. Não tem nenhuma que faz isso, não? Não, 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 não. No, no rosto, o curativo eu deixo mais oleoso mesmo. Hum, tá. O curativo é a própria cirurgia. Tá. Já tem uma pontinha, já tinha, não tinha, não é? Agora dizem, eu vou te ensinar a fazer as drenagens, eu vou te ensinar a fazer um curativinho para dormir, tá? Uhum. E a gente vai diminuir as lábates, tá? E não tem mais nada dentro do meu nariz, só, por exemplo, o crosto, tá aí? Porque eu, tipo assim, nos primeiros dias, depois, quando eu vim aqui da primeira vez, até que eu tava respirando bem. Uhum. Aí depois, começou de novo a, tipo, não respirar bem de um lado. Hoje a gente vai ficar com um remedinho. Tá. A gente vai, um remédio para desinchar. Mas é normal, né? É normal. Tá? Três semanas, oitenta por cento. Então, ainda não temos três semanas. Ó, esse lado bonitinho, perfeito. Esse lado tá mais inchado mesmo. É, e tá mais doloridinho também. Desde a primeira vez que eu vim, né? Eu tava assim. Desde a primeira vez que eu vim, né? Eu tava assim. Assim. Ixi. Baixar aqui, né? Dois. Nu, vai. Tu. Essa mão, ela vai ficar bem definitiva. Não, vida. Não. Não. Só três horas, oitenta por cento. Então, não. Assim. Dois. Isso. Totalmente de lado. Eu. Agora três cortes aqui, eu vou começar, totalmente de novo, retinho para mim, escolhendo o palco assim. Então, o hidratante que você usar já faz repórter, para você ter uma ideia do que já mudou. Uma ou duas semanas, o que a gente tem de montar isso aí? Então, a gente lembra que a nossa grande dúvida era o quanto a gente ia conseguir esticar essa pontinha. O legal do doutor é que ele não foge da fisionomia da pessoa, ele só melhora o que a pessoa já tem, porque aqui não ficou diferente do do nariz. Só foge com a ponta que aumentou, mas o formato dele... É o formato para o seu rosto. Sim. Você vê que conseguimos aí quase que dobrar o tamanho do doutor pontinho. Isso ainda vai aumentar. Você vê o três quartos, hoje é uma foto do três quartos. Aquela foto que você me mostrou no pós-cirúrgico imediato, ele não estava tão inchado, dá para ter mais ou menos uma noção da definição da ponta. É, é o que a gente quer que chegue, é lógico que aí vai haver cicatrização, é o que a gente quer que chegue no final de um ano. Nossa, ficou ótimo o nariz, sério. Então, essa é a ideia. Olha aí, viu? Ficou muito formativo. Ficou muito natural, né? Sim. Ficou ótimo. Ó, tá ali, tá bom para as suas orientações da segunda semana. Já estão me sentindo, cara. Outra foto, assim. A lavagem, a gente faz de três a cinco vezes ao dia agora, tá bom? Pelos próximos seis meses. Se tiver com dificuldade, lava menos. Se tiver... Então, acho que eu vou fazer, eu vou atrelar junto com a drenagem, que são três vezes, aí de manhã já lava essa drenagem, tá? Perfeito. Drenagem, vinte repetições, três vezes ao dia, noventa dias, se eu fosse com os noventa dias. Não tomar sol, já foram quinze dias. Tá. Mais quarenta e cinco. Se a gente vê quando você voltar, que não tá vermelho, que a cicatriz tá bonitinha, e viveramos antes, tá bom? Tá. Sem atividade física, mais quinze dias. Tá bom. Daí, a primeira semaninha volta tranquilo. E depois, ritmo normal. Tá bom. Sem óculos, sem dormir de bruxo, sem máscara, com alva de metal. Já foram quinze, mais quinze dias. Tá bom. De lado, com cuidado. De lado, com cuidado, liberado. Comida quente, sem restrição, nos vemos com quarenta e cinco dias de cirurgia, que são daqui a trinta dias, tá? Protetor solar no rosto, não na cicatriz, tá bom? Então, essa seria uma forma de... Deve passar, deve passar. E você vai comprar um calocote UV, tá? Você vai aplicar na ferida operatória de manhã e à noite por três meses. Então aqui, aqui e na costela. Bom, interna não precisa, com a mão mesmo, não com o cotonete, lavo a mão aqui, aqui e na costela. Por três meses. Mas é muito? Super pouquinho. Você vai ver que é uma pomadinha desse tamanho que dura meses. Você vai precisar comprar uma só. E o alvames, esse é um espelhinho no nariz pra desinchar a parte interna. Dois jabos em cada narina. Uma vez ao dia? Só noite. Primeira lavagem do rosto, depois de 15 dias. E é muito estranho lavar o nariz. E tá tão oleoso, tão sujo, que não tá nem fazendo espuma direito. Mas já dá pra sentir um alívio assim. Só pelo fato de não estar mais com aquela, com aquele curativo aqui em cima. E agora é só ir cuidando, fazendo skin care, né? Tem que voltar a fazer um skin care bem regradinho, pra recuperar minha pele. Porque, nossa, tá muito estranha. Vou fazer a drenagem, a autodrenagem. Em casa, pela primeira vez. Tem que fazer três vezes ao dia. A primeira é aqui na ponta. Faz assim, sem apertar. Solta. 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 Tem que fazer 20 vezes. Agora. Aqui. Um. Dois. 25 dias pós-rinoplastia. E vim aqui mostrar pra vocês como que eu tô de pós-operatório. Ainda tá bem recente. A gente não fez nem um mês. Então, meu nariz tá linchado ainda. Eu não me acostumei ainda com o meu rosto. Porque eu mudei depois da ortognática. E agora mudei mais um pouco depois da rinoplastia. E vou falar aqui brevemente pra vocês o porquê, né? Que eu fiz a cirurgia. O meu nariz, depois da ortognática, ele cedeu. Tipo assim, ele despencou. Não tinha nada de cartilagem no meu nariz mais, né? Depois que eu fui fazer os exames da face, né? Pra ver tudo certinho. E levei lá pro médico, né? Pro doutor Romero. Ele viu que não tinha mais cartilagem no meu nariz. Que o meu nariz tava zero sustentação. E além disso, né? Além desse nariz achatado. Que esteticamente eu não tava gostando. Tava me incomodando muito. Também tem a questão funcional. Que eu tinha carne espondiosa. Desvio de septo. E tudo isso foi corrigido. Nessa rinoplastia que eu fiz agora, né? Que é a revisional. Revisional é quando você já fez uma primeira cirurgia. Então, eu não lembro se eu já contei aqui pra vocês no canal. Mas lá no meu Instagram eu contei, né? Que eu já fiz uma rinoplastia. Só que eu era bem nova. Acho que eu tinha 18 ou 19 anos. E eu fiz pelo SUS, né? Eu fiz de graça. Não paguei nada. Porque eu fiz no hospital das clínicas. Com residentes. Com médicos que estavam se formando. E nessa minha primeira rinoplastia. Eram com técnicas antigas, né? Porque são quase 10 anos atrás. E eu não fiquei satisfeita com o resultado. E também comecei a ter problemas que eu não tinha. Então, antes de eu fazer a minha primeira rinoplastia. Eu não tinha desvio de septo. E aí depois que eu fiz, eu fiquei. E enfim. Assim, minha qualidade de vida só piorou. Depois que eu mexi no meu nariz pela primeira vez. Só que até então, ok. Eu estava seguindo minha vida normal. Meu nariz não me incomodava. E depois da ortognática, né? Que eu descobri que eu tinha que fazer ortognática. Eu fiz ortognática. E toda aquela recuperação. Como vocês viram, né? Tem vídeo aqui no canal. Falando só sobre a cirurgia ortognática. Tive a questão do meu... Como que eu posso falar? Crise de imagem, né? Que eu demorei para me adaptar com o meu novo rosto. E junto disso. Que já é muito difícil, né? A recuperação da ortognática em si. Ela já é muito difícil. Veio a questão do meu nariz. Que como a minha médica precisou operar também aqui a maxila. Cortar a minha maxila. Porque a ortognática, ela pode mexer tanto na parte inferior. Como na parte superior. Como nas duas. E no meu caso, eu tive que mexer nas duas. No maxilar e na maxila. E a maxila, para quem não sabe. Ela é como se fosse o alicerce do nosso nariz. O nosso nariz, ele está em cima da maxila. Apoiada. Como se a maxila fosse realmente um chão. E o nariz, a casinha. Então, quando você tirou o chão. A casinha simplesmente desabou. E foi exatamente isso aqui que meu nariz fez, ó. Ele abriu. Porque não tinha sustentação nenhuma. E aí, gente, eu sofri tanto. Eu nem contei aqui para vocês. Agora que tudo isso passou. Eu estou aqui contando para vocês. Que foram dias, assim, muito difíceis. Eu chorei muito. Eu pensei até em sumir da internet. Nunca mais gravar meu rosto. Porque eu estava com a minha autoestima, assim, destruída. Eu chorava, assim, de soluçar todos os dias. Porque eu comecei a pegar minhas fotos. Quando eu era mais nova, 17, 18 anos. E naquela época eu não gostava do meu nariz. E hoje eu falo, nossa, que besta. Porque o meu nariz era lindo, sabe? Mas enfim, por questões de autoestima também. De eu sempre ter sido zoada por conta do meu nariz. Que tinha um carocinho aqui e tal. Eu fui lá e fiz no impulso. E quando a gente é muito nova. Inclusive, fica aqui uma dica. Se você é novinha e está pensando em fazer qualquer tipo de cirurgia. Cirurgia. Pensa bem antes de fazer. Porque depois você pode se arrepender. Enfim, pode não sair do jeito que você quer. E assim, cirurgia a gente corre o risco, sabe? Quando a gente vai fazer, a gente tem que assinar um termo de responsabilidade, né? Sobre a nossa vida ali. Enfim. Então, se fosse para voltar no tempo, eu não faria. Mas como eu já fiz, já foi. É isso. E aí, fiquei muito, muito, muito mal. O David está de prova. Ele ficava desesperado. Porque eu chorava de solução. Não conseguia falar direito. Era o dia inteiro chorando. E eu estava com uma recuperação da ortognástica. Então assim, que horrível. Ele ficou tão mal também. Que ele falou para mim. Não, calma. Nem que... Quanto que é essa cirurgia do nariz? Nem que for 50, 100 mil reais. Eu vou pagar para você. Não precisa você ficar assim. E tipo, nada que as pessoas falavam. Fazia eu melhorar, sabe? E aí, conforme foi desinchando da ortognástica. Que eu fui vendo meu queixo. Meu perfil. Fui ficando assim, mais animada. Me sentindo um pouco melhor. Eu acabei assim, dando uma aliviada nessa questão do nariz. E não fiquei focando muito. Até porque eu já estava decidida que eu ia fazer a rinoplastia. E consegui gravar alguns vídeos aqui para o canal, né? Voltei a gravar minha rotina. Mas ainda estava com o nariz achatado. E até que agora, né? Em setembro. Setembro? Não. Em agosto. Dia 24 de agosto eu fiz, né? A minha rinoplastia revisional. E deu tudo certo. O médico falou que quando ele abriu o meu nariz. O meu nariz despencou. Tipo, não tinha nada. Toda técnica que vocês imaginarem, ele usou no meu nariz. Ele precisou tirar uma costela, né? Uma cartilagem da costela. Para poder fazer o meu nariz do zero. Então, toda a estrutura do meu nariz ele teve que fazer. Então, tem cartilagem aqui, 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 aqui e aqui. Toda a região do nariz que precisa de cartilagem. Ele pegou da minha costela e colocou. Porque eu tinha zero cartilagem. Foi uma cirurgia bem complexa. Eu fiquei seis horas na sala de cirurgia. Isso é bastante tempo. Geralmente, quem faz sinoplastia fica de três a quatro horas. E eu fiquei seis horas. Foi bem complicadinho. Ele precisou fazer o corte aqui no meio. E aqui nas laterais também. E aí, eu estou passando a pomadinha. É uma pomadinha, gente. Muito cara. Tipo, uns 200 reais. Uma pomadinha assim, ó. Estou passando todos os dias. O nome da pomada é Keylocote. Para ajudar na cicatrização. E teve uma paciente dele. Um caso bem parecido com o meu. E aí, eu até falei com ela. Ela disse que hoje, depois acho que de um ano que ela fez a rinoplastia. Ela falou que não tem nenhuma cicatriz. E o nariz dela está muito bonito. Então, por isso que eu senti confiança também de fazer com esse médico. Porque ele é muito bom mesmo. E fez aqui o corte da costela. Vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar. É tipo um cortezinho de silicone. Só que mais para o meio. Está vendo? Bem aqui debaixo mesmo do seio, ó. Eu achava que ia ser aqui na lateral. Mas não. Ele me explicou que a cartilagem que ele pega é aqui no final da costela, né? E aí, ele falou. Você teve até sorte que eu consegui fazer todo o seu nariz pegando apenas uma cartilagem da sua costela. Porque você tem uma costela grande. Ele falou que eu tenho uma caixa toráxica grande. E isso ajudou, né? A ele ter mais cartilagem ali para trabalhar no meu nariz. Na recuperação da rinoplastia, você não sente dor nenhuma no nariz. Eu não senti nada de dor. Só que a dor do corte da costela foi tão assim... Gente, é muito ruim. Porque, principalmente, ele falou também que um fator que ajuda a ter essa recuperação mais dolorosa é o fato do paciente treinar. Porque quando a gente treina, a gente fortalece, né? A gente cria ali massa muscular e tal. E o músculo, ele fica mais difícil de cortar, de ser cortado. Porque ele tá mais trabalhado ali, mais hipertrofiado. Então, para ele chegar na costela, ele tem que passar por várias camadas, né? Inclusive o músculo. Então, ele corta também o músculo para poder tirar a cartilagem da costela. E aí, é muito dolorido. Tipo, eu assim, para deitar, para levantar, para sentar, para fazer qualquer coisa. Doía muito. Quando eu ia respirar, tipo assim... Sabe quando a gente respira fundo? Que a gente enche o peito? Nossa, doía muito. Então, eu tinha que ficar fazendo respiração curtinha assim. Mas, no final, tudo certo. Não tô sentindo mais dor. Só tô assim, cuidando da cicatriz mesmo. Passando a pomadinha. E vou poder voltar a treinar. É na sexta-feira, dia 22. Já posso voltar para os meus treinos. Só que bem leve. E depois, na próxima semana, eu vou progredindo carga. Aí, ele falou que não tem problema. Que é mais de boa a cirurgia do nariz, né? Para voltar a pegar peso do que da ortognática. Então, ele falou isso. Para eu voltar a primeira semana bem levinho. Na segunda semana, já voltar com as cargas que eu pegava. Agora, vamos falar dessa questão de ficar sem treinar. Gente, meu Deus do céu. Como isso me deixou ansiosa. Junto com essa questão da inoplastia. Outras coisas acontecendo na minha vida também. Mas, assim. Esse fato de operar o nariz me deixou extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Vocês não têm noção. Começou até sair manchas no meu corpo. Eu tenho que marcar dermatologista para ver. E eu acredito que foi tipo uma alergia. Uma dermatite emocional. Pelos sintomas ali que eu pesquisei no Google. Claro que, né? A gente tem que ir no médico. Inclusive, eu vou no médico. Tipo, para ele poder avaliar. Não sei se vai precisar fazer biópsia e tal. Mas, para vocês terem noção. O meu cabelo começou a cair. Eu estou até assim ó. Com umas falhas aqui na frente. É... Perdi muito cabelo. Estou pensando em fazer até um corte assim. Tipo, uma franja. Alguma coisa. Tipo, mais replicada. Para dar uma disfarçada. Porque eu perdi muito cabelo. Meu cabelo começou a cair. Com toda ansiedade. Começou a aparecer um monte de feridas no meu corpo. E também comecei a ter espinha. Olha, gente. Olha aqui. Meu braço. Cheio de espinha. Vou tentar mostrar uma das manchas para vocês. Mas eu vou mostrar só uma. Para vocês terem noção de como que são essas manchas. Porque começou a sair em todas as partes do meu corpo. Então, perto da virilha. É... No meio das coxas. É... No abdômen. No peito. Enfim. Em vários lugares. E aí, vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar mais ou menos. Ó. Tá vendo? Ela é tipo uma... Mancha. Com uma casquinha. Sabe? Como se fosse. Eu até estava suspeitando de que seja psoríase. Porque falou que isso pode desenvolver ao longo da vida. Dependendo... Sei lá. Se a pessoa tem algum problema de estresse. Ansiedade. Depressão. Pode acontecer. Aí, eu perguntei para o meu psiquiatra. Se era por conta também da medicação que eu já tomo. Ele falou que não. E que é estranho. Porque se fosse psoríase. Psoríase. Ia sair... Tipo assim. Várias no mesmo lugar. E está saindo em locais. Tipo. Diferentes. Do corpo. Eu vou marcar médico para ver. Mas assim. Eu tenho quase certeza que é dessa questão do emocional. Do meu emocional. Ficou super abalado. Porque começou também, gente. Os estágios da faculdade. Estou resolvendo aí dois estágios ao mesmo tempo. Estava ansiosa para tipo. Fazer logo a cirurgia. Para me recuperar logo. Para eu poder seguir no estágio. Para eu poder voltar a treinar. E também estava muito, muito, muito apreensiva. Se ia dar certo a minha cirurgia. Porque assim. Meu nariz era muito complexo. Assim que eu fui no consultório dele. Ele já me explicou. O nível de complexidade do meu nariz. E aí. Aquilo me deixou assim. Muito aflita. Porque eu poderia escolher não fazer. E não saber se daria certo. Ou arriscar. E eu resolvi arriscar. Então eu fiquei com muito medo de. Meu Deus. Ele vai fazer. Aí não vai dar certo. E vai ser isso. Sabe? E aí. Eu estava com medo de ficar com o nariz. Até pior do que eu já estava. Né? Mas graças a Deus. Deu tudo certo. Eu cuidei certinho. Nossa. Ele me elogiou muito. Porque eu. Higienizei certinho. Fiz as lavagens. É muito importante. A gente fazia as lavagens. Eram 10 lavagens por dia. Com soro. Nas duas narinas. Com a seringa. Então. Era 20ml de soro. E cada narina. A cada uma hora. Eu ficava fazendo lavagem. E tomando todos os medicamentos. Passando a pomada. Fazendo tudo certinho. Isso me ajudou muito. Eu tenho uma recuperação boa. De frente. Ainda não dá para ver. Muito. Porque ele está inchado. Para caramba. Eu estou fazendo as drenagens. Que ele me ensinou. E aí. Ele vai desinchando. O nariz vai levar um ano. Para desinchar completamente. Então. Esse daqui. É 25 dias. Meu nariz vai mudar muito. Mas de lado. A gente já consegue ver. Que ele tem uma ponta. Né? Tá vendo que bonito. Ó. Ele tem uma distânciazinha. Meu nariz não tinha essa distância. Daqui. Para cá. Ele era achatado. Agora desse lado aqui. Uma outra coisa que aconteceu comigo também. Que eu quero falar aqui para vocês. Vamos começar do zero. Esqueçam tudo. Esqueça tudo. Aquela Thali. Focada. Que ia fazer dieta. Que ia treinar. Claro. Não estou podendo treinar por conta da recuperação. Mas assim. Gente. Eu nunca passei por isso. Eu estava até desconfiando. Que eu estava com algum transtorno alimentar. De compulsão. Porque. Eu me acabei. Eu comi muita porcaria. Eu. Nossa. Eu comi muito mal. Nessa. Nessa recuperação da rinoplastia. Nesse um mês. Um mês e meio. Dois meses. Porque antes de fazer. Eu também fiquei muito ansiosa. E assim. O shape. Que já nem tinha. Foi. Embora. Sabe. Então. Vou. Até. Nos próximos vlogs. Quando eu começar. A voltar. A fazer os treinos. Leves. Eu já vou começar a gravar vlog. Para vocês. De rotina. Vou tirar fotos do corpo. Para a gente ver. O tamanho do estrago. E vamos. Recomeçar. Porque. Também não posso me cobrar muito. Eu não estava bem. Emocionalmente. Psicologicamente. Me alimentar mal. Foi um refúgio para isso. Eu não sei por que. Eu nunca fui assim. E fiquei me sentindo muito mal. Por isso. Mas. Eu sei o caminho de volta. Sabe. Eu já consegui uma vez. Vou conseguir de novo. E claro. Que agora vai ser mais fácil. Porque eu já tenho. Um bom condicionamento físico. E tal. Tem a questão da memória muscular. Também. Então eu quero mostrar para vocês. A minha dieta. Já mandei mensagem para a Nath. A minha Nutri. A gente vai combinar. Um retorno presencial. Para a gente tirar todas as medidas. Ver a composição corporal. Como que está. E é isso. Voltar ao foco. Vou finalizar aqui com vocês. Eu falei muito. Mas é isso. Estou nem aí. Era o que eu precisava falar. Quero muito voltar com os vlogs de rotina. Estou assim. Muito mal. Porque. A minha rotina. É ficar dentro de casa. Estou usando. Esses dias. Para poder colocar. Deixar em dia. A matéria da faculdade. Então todo trabalho que tem. Livro de. Enfim. Eu estou fazendo. Sabe. Ocupando minha cabeça com isso. Enquanto eu não volto para minha rotina de treinos. Eu também não posso pegar sol. Então não tem nem como eu ficar saindo. Sabe. Quando eu saio. Que é uma necessidade extrema. Eu coloco protetor solar. Boné. Sombrinha. Então assim. A minha vida está sendo. Ficar aqui dentro de casa. Estou quase surtando. Mas. É isso. Semana que vem. Já vou voltar. Na verdade. Final dessa semana. Sexta-feira. Já vou voltar. Vou fazer um cardiozão. E aí. Já gravo um vlog para vocês. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou. Não esquece de deixar um like. Se vocês querem mais vídeos aí. Sobre a rinoplastia né. Quando eu voltar de novo lá no médico. Deixa aí nos comentários. Que pode ter pessoas né. Que fez a ortognática. Que tem interesse né. Em fazer a rinoplastia também. Então já vai acompanhando. Eu vou colocar esse vídeo. Na playlist da ortognática. Que está relacionado. O motivo do porquê que eu fiz né. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. E eu amo muito vocês.